Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. Pode participar também, interagir conosco ao vivo pelo nosso WhatsApp 984867633. E você amigo internauta, pode nos assistir também, nos ouvir em tempo real, através do nosso site rádio rio de janeiro.am.br e também através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook. A partir do momento que você segue a fanpage da Rádio Rio de Janeiro no Facebook, você recebe alertas e comunicações sobre as nossas programações ao vivo. Pode nos ver aqui pelas nossas câmeras e também pelo nosso canal do YouTube. Você se inscrevendo também vai receber as notificações do nosso conteúdo dos programas da Rádio Rio de Janeiro e vai poder interagir conosco ao vivo. Programa debate na Rio hoje, aqui com a participação do Marcos de Mário e também do Moisés. A Nádia também já está chegando. Ali na técnica, o nosso Pablo nos ajudando na operação. No comando das mídias, o nosso querido Caio. Enfim, amigo ouvinte, a Rádio Rio de Janeiro colocando os seus canais de comunicação à disposição do ouvinte para cada vez mais a divulgação da doutrina espírita. E o programa debate na Rio de hoje tem como tema a lei de conservação. Hoje, dia 22 de março, se comemora simbolicamente o dia da água. E a Rádio Rio de Janeiro, preocupada com a questão da conservação, da preservação dos bens naturais, vem trazer este tema importante para o nosso debate, para o nosso dia a dia, que é a questão da preservação dos bens naturais, dos recursos naturais que Deus nos fornece através da natureza. Então, a nossa pergunta de hoje, ela tem por tema para instigar a participação, incentivar a participação do amigo ouvinte, o que podemos fazer para preservar a natureza? E como sempre o nosso texto, de base para o nosso estudo, para o nosso debate de hoje, ele é extraído do livro Conduta Espírita, que é uma psicografia do Valdo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz, uma publicação da Federação Espírita Brasileira. E é a lição número 32, Perante a Natureza. Diz André Luiz, de alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, protegendo, quanto possível, todos os seres e todas as coisas na região em que respire. A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Preservar a pureza das fontes e a fertilidade do solo, campo ajudado, pão garantido. Cooperar espontaneamente na ampliação de pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento. A vida vegetal é moldura protetora da vida humana. Prevenir-se contra a destruição e o esbanjamento das riquezas da terra, em explorações abusivas, quais sejam a queima dos campos, o abate desordenado das árvores generosas e o explosivo na pesca. O respeito à criação constitui simples dever. Utilizar o tesouro das plantas e das flores na ornamentação de ordem geral, movimentando a irrigação e a adubagem na preservação que lhes é necessária. O auxílio ao vegetal permite gratidão naquele que lhe recebe os serviços. Eximir-se de reter improdutivamente qualquer extensão de terra, sem cultivo ou sem aplicação para fins elevados. O desespero deliberado pelos recursos do solo significa a malversação dos favores do pai. Aplicar as forças naturais como auxiliares terapêuticos na cura das variadas doenças, principalmente o magnetismo puro do campo e das praias, o ar livre e as águas medicinais. Toda farmacopéia vem dos reservatórios da natureza. Furtar-se de mercadejar criminosamente com os recursos da natureza, encontrados nas faixas de terra pelas quais se responsabilize. O mordomo será sempre chamado a contas. E ele cita, por fim, uma passagem do apóstolo Paulo, na primeira carta dos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Pois somos cooperadores de Deus, apóstolo Paulo. Então, amigo ouvinte, após a leitura desse texto edificante de André Luiz, nós vamos passar a palavra aos nossos debatedores para o desenvolvimento do nosso tema de hoje, inicialmente com o nosso querido Marcos de Mário. Marcos, o que podemos fazer para preservar a natureza? Bem, nós podemos fazer muitas coisas. E o tema, realmente, é muito importante, porque nós estamos numa fase de intensos debates sobre o meio ambiente, a ecologia, a preservação do nosso planeta, a nossa casa, Gaia, como é conhecido, nos meios acadêmicos. E nós temos que nos preocupar, sim, com isso. Inclusive, para nós espíritas, tem um componente a mais nessa questão da preservação do meio ambiente, da natureza, porque pela lei da reencarnação, nós haveríamos de voltar. Sim. Então, quando nós falamos que precisamos preservar para as futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos, nós também estamos falando de nós mesmos, porque esse retorno vai fazer com que tenhamos que arcar com as consequências dos atos que estamos fazendo hoje com o planeta, com a sua natureza. Uma coisa muito importante que nós podemos fazer, porque agora vamos descer ao nível individual. Eu, eu, morador aqui da cidade do Rio de Janeiro, o que eu posso fazer para preservar a natureza tão linda, ainda tão bela, dessa cidade chamada maravilhosa? Bem, eu posso começar não jogando lixo na rua, que já vai ser uma coisa muito importante. Lixo tem que ser descartado nos locais certos, e não nós simplesmente jogarmos pela janela do ônibus, pela janela do carro, quando estamos andando. Aí você vai dizer assim, qual o problema? Eu joguei lá um pedaço de papel ali, isso não é nada. Sim, mas você jogou, mais 10 jogaram, mais 50 jogaram, daqui a pouco nós temos um bueiro entupido. Bueiro entupido. E vem aí uma chuva forte, você tem um alagamento, e com todas as consequências disso. Então, já é um bom começo. O lixo doméstico, o lixo doméstico, ele pode ser reciclado. Você pode, por exemplo, separar o lixo orgânico, que são os restos de comida, por exemplo, dos outros lixos, ou seja, papel, plástico, metal, que são coisas que podem ser recicladas. Nós temos serviços, hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro, a Conlurbe, que é a companhia de limpeza urbana, ela tem um serviço terceirizado, em vários bairros, que faz a coleta de lixo reciclável. Temos algumas ONGs, organizações não governamentais, que fazem isso. Então, você pode colaborar também nisso. Então, você já está aí trabalhando para reciclar lixo. Outra coisa que nós podemos e devemos fazer, que em O Livro dos Espíritos, na quarta lei moral, que é a lei de conservação, que é o quinto capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores são muito claros ao dizer que Deus já nos dá os instrumentos para entendermos a conservação e os excessos. E o que nos faz perder muito são os excessos e necessidades supérfluas que nós criamos. Hoje nós temos aí uma tecnologia de ponta que faz com que descartemos também com muita facilidade as coisas. Esse descarte nós temos que tomar muito cuidado. O chamado lixo eletrônico, ele é um problema muito sério. Bilhas, baterias de celular, tudo isso não é para ser jogado no lixo orgânico comum. Então, nós precisamos também nos conscientizar disso e começar a ensinar aos nossos filhos. Não, 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 isso aí não se joga assim. Isso daí tem uma consequência assim e assim. Ah, mas onde é que eu vou? Antes de vir aqui hoje para o debate, eu tive que passar na loja da minha operadora de telefonia para resolver lá uma questão. Aí eu olho assim para o balcão e está lá a caixa. Está lá a caixa. Recicle a sua bateria. Recolha aqui. Independente se foi vendido pela loja, olha lá o aparelho, chega lá e descarta. Olha que beleza. Então, em qualquer loja, de qualquer operadora de telefonia, eu posso entregar meu celular velho, eu posso descartar as baterias que eu não uso mais. E eles vão dar, obviamente, o encaminhamento necessário a isso, a indústria que faz a reciclagem. Então, são atos do nosso dia a dia. Você, André, até estava lembrando comigo, quando nós estávamos conversando com outros aqui. Você vai, antes do programa, você vai escovar os dentes? Ou vai tomar banho? Não deixa a água ficar correndo ali, desperdiçando. Ah, mas eu não lembro. Começa a fazer o hábito de fechar essa torneira. Começa a fazer isso, porque não há necessidade. Ninguém precisa cantar uma área debaixo do chuveiro. Tudo isso vai preservando o nosso planeta. E aí sim, planta uma árvore, cuida do jardim e assim por diante. Então, atos nossos, pessoais, que no somatório, indivíduo com indivíduo, nós vamos realmente fazer um bem enorme ao nosso planeta. Moisés? Muito bem. Esse assunto realmente, ele respeita todos nós, espíritas, cristãos. que nos sentimos inseridos dentro da coletividade. E toda essa ideia que abraçamos em torno da terra, da natureza, da sua preservação, ela diz respeito realmente a nós mesmos. A Casa de Jesus Gonçalves está com o projeto EcoSeoi. E nós realizamos estudos relacionados à doutrina, nós estabelecemos vínculos de responsabilidade de cada um. sim, e nós separarmos o nosso lixo. Para que a natureza não receba os excessos que vem prejudicando largamente através de recursos indesejáveis e inoperantes que, às vezes, levam muito tempo para entrarem em decomposição, como é o caso do plástico duro, do vidro. A maioria dos mercados com sacos plásticos, então, já tentaram colocar uma lei para impedir esses sacos plásticos, depois não revogou. E fica realmente a cabo de cada um, porque nós não temos que nos basear na escolha do outro, nos excessos que os outros praticam, mas na nossa consciência de fazer alguma coisa, de minimizar esse impacto que nós causamos. Isso também, o Marcos colocou muito bem, essa proposta, e ela também alcança o nível de alimentação. Porque ser menos carnívoro também economiza muito. O gado libera um gás, o gás metano, que é um dos componentes do efeito estufa. Então, ninguém se dá conta disso, que a alimentação excessiva de carne faz com que há uma necessidade de produção de vários litros de água e muita soja que é feita para o plantio, para alimentar todo esse gado, que vai gerar toda essa situação. É claro que a alimentação ainda está muito vinculada ao prazer, está associada à necessidade de saciedade e satisfação por esses fluidos mais densos, mas se nós nos esforçarmos para diminuirmos, já estamos fazendo alguma coisa. Então, não é uma transformação realmente rápida, mas é algo que nós vamos entronizando, nós vamos trazendo para dentro de nós e reconhecendo como participação de o que nós estamos fazendo. Porque uma coisa é nós sermos espíritas e saber que a reencarnação existe. E a outra é tomar isso de forma realmente contundente e saber, eu vou voltar para esse planeta, eu vou reencarnar e voltarei. Como esse planeta vai estar? O que eu tenho contribuído para que ele esteja em condição receptiva? De forma que eu encontre esse planeta em condições favoráveis para prosseguirmos em ambientes sem condições. Então, basta a gente passar pelas ruas e olhar para os rios, nós vemos a quantidade de lixo que as pessoas jogam lá nos rios. Os sistemas de esgotos que estão sendo clandestinos, implantados. nós podemos denunciar isso, nós podemos agir de uma forma padronizada sem o uso da violência, sem o desenvolvimento do ódio. Porque, como o Haroldo Dutra Dias ensinou, e o Evangelho de Jesus ensina, que a violência não escuta a voz da violência. O ódio não escuta a voz do ódio. Então, o conhecimento vai nos ajudar como ferramenta, e ele serve primeiramente para nós, não para nós impormos aos outros. Então, essa postura de querer exigir do outro a consciência, isso é uma forma de violência. E nem todos estão preparados a não buscar esses recursos ainda conscientemente para poder realizar essa atribuição. Então, tudo isso começa de nós. Na hora que está lavando a louça, você tem ali um objeto que é uma caixa de leite. Você pode dobrar essa caixa de leite, tirar todo o conteúdo de excesso, jogar um pouquinho d'água, deixar ela escorrer, separar, para que esse papelão não vá para a natureza, e acrescente prejuízo junto ao orgânico, que vai gerar outros problemas com a terra, e causar mais desequilíbrio. Uma latinha, eu posso separar essa latinha, tirar o conteúdo de excesso do alimento. Na hora que for comprar ovos, entre escolher uma caixa de plástico, de papelão ou de isopor, escolha a de plástico ou de papelão, porque o isopor não se recicla, não vale a pena. Então, são conhecimentos que nós vamos buscando, e que a Casa de Jesus Gonçalves tem feito muito bem, realizando essa divulgação. Onde fica, Moisés? É a Rua Mapendi 158, na Taquara. E quem desejar conhecer melhor sobre o projeto, procurar a vice-presidente Lourdes Dias, que ela está organizando, e tem uma equipe muito consciente de trabalho, de estudo, que associa à doutrina espírita. O André Trigueiro já esteve lá na nossa casa, fazendo um encontro, e nós estamos bem engajados com essa proposta, e vemos que realmente ela começa conosco. Não custa nada você ter uma lixeira com uma separação, para poder colocar a parte orgânica, o outro que vai colocar o plástico duro, separar os papéis que podem ser reciclados. Lá em casa nós fazemos isso, e é contagiante, porque é uma ação que você vê assim, amor pela terra, amor pela natureza. Os vizinhos começam a ver, e perguntam, como é que é feito isso? Esse saco plástico azul, então vocês colocam nesse dia, por quê? Ah, porque nós já entramos em contato com a coleta seletiva do bairro. Eles marcaram o horário com a gente, e um cantinho aqui na esquina, fora do local costumeiro do lixo comum, eles passam com um caminhão especial, diferente, num horário diferente, eles pegam essa sacola, e aí a gente sabe que todos esses itens, não vão poluir a natureza, eles não vão chegar na boca de uma tartaruga para aquela morra, não vão chegar num peixe, a gente está vendo peixes mortos aí, sendo arrebatados pelo mar até a praia, quando cortam o peixe, está lá cheio de fragmentos de plástico, porque o plástico duro ele se decompõe, e a parte química do plástico é composta por metais, então o peixe não digere isso, e mata o peixe, então como é que a gente vai se alimentar do peixe, cheio de plástico? Então o plástico que eu estou jogando no lixo, pode chegar no mar e depois eu vou comer esse peixe com o mesmo plástico, então eu não preciso reencarnar para saber se essa semente não está bom, se observar agora, já vai ter um retorno, o que eu estou fazendo agora, já é um retorno imediato do que nós estamos realizando, então uma árvore que existe na calçada, que vai amenizar, gerar uma temperatura favorável, vai trazer uma vida, ecológio de pássaros, alegria, o canto do espaço pela manhã, então a natureza está aí, mas nós temos que preservar, é papel consciente nosso do cristão, de buscar esses recursos, Francisco de Assis chamava tudo de irmão e de irmã, é irmão ar, irmã água, irmã árvore, irmão rocha, e os animais, e os seres humanos, ele não é somente o patrão dos animais, ele é o amor vivo em ação, é o discípulo amado, João reencarnado, que mais se aproximou de Jesus, e compreende tudo da natureza, como sendo mesmo aquele colo de mãe expectante, viva de fontes naturais, para todos nós usufruirmos. Muito bem, Marcos, aqui o Marcelo Cordeiro, pelo WhatsApp, ele deseja boa tarde para nós, me chamo, boa tarde meus irmãos, me chamo Marcelo Cordeiro, sou de Pia Betaba, e ele diz o seguinte, pela forma que as coisas estão, há realmente a possibilidade de escassez de água no planeta, uma certa ocasião, um professor disse que a próxima guerra mundial, seria por causa de água potável, é exagero dele talvez, mas será que poderia chegar a um extremo desse? Paz e luz a todos. Bem, pode chegar, a possibilidade, ela existe, ela está no ar, por causa do egoísmo, que ainda nos caracteriza, as paixões descontroladas, nós sabemos que motivos para a guerra, nós utilizamos, encontramos em qualquer coisa, então, o problema do petróleo, a questão da água, tudo isso, pode sim ser motivo, pode ser causa de uma guerra, agora, a lei divina, é lei de evolução, nós estamos progredindo moralmente, passo a passo, é claro que gostaríamos, de que esse passo fosse mais acelerado, do que tem sido, então, a luz da doutrina espírita, essa possibilidade, de nós seres humanos, ainda fazermos uma grande guerra mundial, está no ar, pode acontecer, nós não podemos afirmar, não, isso nunca mais vai acontecer, por enquanto, não é possível afirmar isso, agora, nós estamos percebendo, toda uma movimentação, de nós mesmos, nas esferas políticas, para priorizar diálogo, e nesse diálogo, conseguir fazer acordos, parcerias, que evitem a guerra, mas, o nosso planeta, ainda está com muitas guerras, acontecendo, neste exato momento, ainda há muita miséria, muito sofrimento, mas, o Chico Xavier, nos disse, lá no famoso programa, Pinga Fogo, em 1971, que se nós, seres humanos, contando a preta, daquela data, mas gente, sem levar isso aqui, ao pé da letra, mas, se nós, nos sustentássemos, pelo menos, durante uns 50 anos, sem uma guerra, assim, mundial, nós passaríamos, então, a acelerar, esse progresso moral, porque teríamos feito, a opção, pela paz, e vamos orar muito, vibrar muito, e agir, para isso, para que a questão da água, como ele cita, não seja, causa, de provocarmos, uma guerra. Muito bem, aqui pelo nosso Facebook, nós temos, a participação, de Márcia Albuquerque, Getúlio Luiz, Márcia Zanon, Elizabeth Ederli, boa tarde amigos, ótimo tema, hoje, precisamos cuidar, mais da nossa natureza, principalmente, o nosso lixo, e a tão necessária água, Ana Paula Menezes, que é minha doce esposa, também está aqui, participando, a Tânia Stidvil, está assistindo, Maria Viviane, também, Soledade Esteves, a Tânia, desejando, boa tarde a todos, a Ana Giovanna, de Três Rios, Valéria Ferreira, ótimo tema, amo e conservo a natureza, Jorge Russo, Rádio Rio de Janeiro, é tudo de bom, para a nossa educação, espiritual, para que um dia, possamos chegar, aos pés, de Jesus Cristo, a Ana Giovanna, não é verdade, muito, é verdade, fazer isso, eu adoro, porém, aqui na minha cidade, falta incentivo, ou seja, a conservação, a preservação, também, Elie de Costa, Hamilton, Valéria Ferreira, Mafi, Mafé, Rodrigo José Nascimento, Elizabeth Ederli, de novo, moro em São João de Miriti, aqui não temos muito incentivo, a coleta seletiva, de nosso lixo, infelizmente, eu até separo, mas o caminhão do lixo, leva tudo misturado, economizo muito a minha água, é o que ela diz que faz aqui, para preservar. Amigo ouvinte, nós faremos uma pequena pausa agora, e retornaremos em instante, com o segundo bloco, do programa Debate na Rio, hoje, com o tema, sobre a conservação, lei de conservação, da natureza. Debate na Rio, Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Que diria o Cristo, se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas, são respondidas por Kardec, na obra A Gênese, que completa este ano, 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar, do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro, faça já a sua inscrição, pelo site, www.serge.org.br. Está precisando de manutenção, na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color, aberta de segunda a sábado, na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Play Color, você encontra vendas, instalações, e manutenção de equipamentos eletrônicos, e informações por e-mail, playcolor.ig.com.br, ou ligue 2589-8333, 2589-8333. A Amazon Origem, distribui no estado do Rio de Janeiro, um mix de ômegas da Amazon Estrutio. Produto rico em ômega 3, 6, 7 e 9, vitamina A e E, na proporção ideal da necessidade humana, e o melhor, esta composição aumenta muito rápido, a sua imunidade. Quem tem diabetes, vai melhorar o controle da cricose, pois ele estimula a normalização, do funcionamento do seu pâncreas, e a redução da resistência à insulina. Lembramos você que o óleo de avestruz da Amazon Estrutio, caixinha verde, é um alimento natural sem conservantes. Ouça o depoimento do senhor Amarildo. Meu nome é Amarildo Ferreira, sou diabético, moro na cidade de Santarém. Há cinco anos, aparecia um calo no meu dedo, e andava desesperado com ameaça de amputação. Gastei muito com médicos, e lendo os benefícios do óleo de avestruz, comecei a passar em cima do ferimento, e graças a Deus, fui curado. No Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, você encontra o óleo de avestruz, e outros produtos, nas maiores farmácias, lojas de produtos naturais, e também em nossa loja, na Cadeg. Telefone, 25891022, 25891022, ou através do nosso site, QueroOleoDeAvestruz.com.br Conheça a revista Cultura Espírita, a cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto, Cultura Espírita, grande circulação no Brasil, em mais 18 países. Leia e assine, Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e informações e assinaturas, 2224-1060, ou pelo e-mail, revistaculturaespírita, arroba gmail, ponto com. Seminário Divaldo Franco. Esse ano, o Seminário de Divaldo Franco, organizado pelo MAP, versará sobre depressão e suicídio. Vivemos nas casas espíritas, uma verdadeira epidemia de depressão e pânico, e com consequência, o suicídio. O maior tribuna espírita, aos 91 anos, nos ensinará a ajudar, dentro da sua visão, aos irmãos que afluem as nossas casas. Dia 22 de abril, de 9 às 13 horas. Local, Metropolitan Novia Park. O convite pode ser adquirido pela internet, nos polos do MAP, ou nas instituições credenciadas. Informações, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Telefones, 3392-5600, 3392-5700. Facebook, MAP Oficial. A Companhia Teatral, Os Mensageiros, apresenta, Entre Dois Mundos. Peça dos autores, Chico Xavier e Divaldo Franco, que fala sobre os espíritos anônimos e famosos, que vem explicar o que encontraram após a desencarnação. De 7 a 29 de abril, sábados e domingos, às 7h30 da noite, no Tijuca Tênis Clube, Rua Corte de Bonfim, 451. Não perca a peça Entre Dois Mundos, do diretor Caíque Assunção. Há vários postos de venda. Para saber mais, ligue 3088-6519, ou 99531-5853. 3088-6519, ou 99531-5853. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Treze horas e trinta minutos. Debate na Rio. Apresentação. André Aponso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Retornamos para o segundo bloco do programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400, que a Sheilinha, que a gente esqueceu de comentar, que ela está ali atendendo os telefonemas se passando, transmitindo a sua participação. Então, você pode ligar e participar aqui conosco, através do 3386-1400. E também pode interagir com o nosso WhatsApp, 984-86-7633. E aqui, agora, nós, sendo brindados com a chegada da nossa querida Nádia, que vai ter a sua primeira participação também. E você, amigo internauta, pode participar em tempo real através do nosso site, rádio rio de janeiro.am.br. Pode interagir conosco também, através das nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, e também pelo nosso canal no YouTube. Nádia, você já vai chegar trabalhando. Pois é, já vim aqui sedenta. De participação, entendeu? Nádia, o que nós podemos fazer para preservar, para contribuir, colaborar com a preservação da natureza? Olha, uma coisa maravilhosa que vocês estão colocando aí, a questão da água, a questão do lixo, quero até falar um pouquinho depois sobre a água, mas a conscientização tem que estar na percepção do conjunto. Sim. Porque nós conhecemos aquela história dos dois senhores que estavam, pedreiros, que estavam construindo uma catedral. Alguém chegou para ele, para um, e perguntou, o que o senhor está fazendo? Estou colocando esses tijolos. E o outro disse, eu estou construindo uma catedral. Então, para nós sabermos que não devemos, por exemplo, colocar cimento no quintal, as nossas cidades estão todas cimentadas, as casas, os quintais estão todos cimentados. Isso causa um problema imenso, porque a chuva não penetra, não alimenta os lençóis freáticos, e aí nós entramos nesse processo, porque há um ciclo hidrológico em todo o planeta, porque o planeta é um órgão vivo, por isso que a gente chama de Gaia. É um órgão vivo. Então, todas essas, os rios, por exemplo, são as nossas veias, correspondem às nossas veias no conjunto do planeta. As nossas artérias. Exatamente. Então, essa é uma questão muito grave. As pessoas já se deram conta. O Brasil é, nós estamos agora com o Congresso de Água Mundial, lá em Brasília. Sim. Todos os países já estão conscientes disso. Essas guerras, que agora o nosso ouvinte Alcides, como é que é o nome dele? Era o Marcelo Cordeiro de Pia Betá. O Marcelo, de será que nós estamos arriscando a fazer uma guerra? Nós estamos arriscados a fazer uma outra guerra, porque muitas das guerras que aconteceram lá no Oriente Médio, supostamente por problemas meramente econômicos, decorrem, por exemplo, o Rio Jordão está nessa rota de ambição, porque muitas guerras já foram feitas lá por causa da água. Quem tiver água, a água é o petróleo desse século, a partir deste século. Então, é uma questão muito grave, e nós só podemos fazer isso com hábito, por causa da consciência. A consciência só é desperta quando você tem noção da participação do seu papel no conjunto de acontecimentos. Então, o outro que estava construindo uma catedral, nós estamos preservando o nosso ambiente. Nós não podemos fugir para Petrópolis. Nós não podemos fugir daqui. Então, mesmo aí, algumas pessoas podem dizer, ah, será que eu não vou reencarnar aqui? Ah, ótimo, faça bom, aproveite em Júpiter, né? Vou para Júpiter. Mas, pelo menos, pratique a caridade, deixe o planeta Terra aqui para as outras gerações. Para as outras gerações, já que você vai para Júpiter, é bem evoluído, deixa esta grande herança aqui para nós, né? Aí, o outro diz assim, ah, mas eu não vou encarnar aqui no Brasil. Pode ser que eu encarne lá na África ou na Europa. Tudo bem, você está pensando, está pensando que a água que você não poupa aqui não vai ter repercussões lá? Não é isso? Nós temos aquela história do voo da borboleta, que é uma figura, né? Mas a borboletinha batendo asas lá do outro lado do mundo, lá em Japão, por exemplo, vai repercutir aqui. Pois é, quando houve o tsunami lá, subiu aqui o nível das nossas marés, subiu poucos centímetros, nós não notamos, mas subiu o nível. Então, essa visão de conjunto é fundamental para a pessoa despertar a consciência e criar, sedimentar, estruturar os seus hábitos, os novos hábitos. Fechar a torneira, né, Marcos? Sim, é. Jogar fora o lixo lá no COI, né, Moisés? Sim. Então, essas questões e outras tantas que nós precisamos desenvolver em nós como nossa contribuição para a natureza. Existem outras coisas, por exemplo, usar demais o papel desnecessariamente, nós estamos aí criando problemas com as árvores. A Amazônia, que é o maior passivo do Brasil, né? E que nós estamos desperdiçando. O Brasil desperdiça tudo que ele tem. Nós temos a maior reserva de água doce do mundo. Está tudo sujo, porque nós conseguimos sujar toda a nossa água. O desmatamento faz com que os nossos rios aéreos... Existe rio aéreo, né, ouvinte? Você já ouviu isso em Novos Rumos. Os rios aéreos, eles deixam de vir aqui para o sudeste porque eles vêm da Amazônia. Quando a Amazônia faz todo o seu processo de floresta do reino vegetal, sobem aqueles gases de água e formam rios, rios aéreos, rios voadores, que vêm aqui para o sudeste, por exemplo, para nós não padecermos aquelas questões que nós padecemos, principalmente lá em São Paulo. Sim. E aqui no rio também, só que aqui no rio nós não divulgamos. Os nossos reservatórios estão, outra vez, desequilibrados na sua capacidade. Isso tudo porque nós temos sido péssimos condôminos dos recursos aqui do Brasil. E é bom lembrar, né, que a Rádio Rio de Janeiro também tem preocupação com isso. E a Rádio tem um programa, que é o Planeta em Transformação. Interformação. E é um programa dedicado a essas discussões, a trazer esses assuntos. E é muito importante também que os nossos ouvintes saibam que na TV a cabo existe o programa do André Tringueiro, Cidades e Soluções, que é muito importante e que mostra as soluções, aquilo que pode ser feito na preservação do planeta. Muito bem. Marcos, o Davi de Quintino, ele deseja boa tarde a todos nós. E boa tarde também, Davi. E ele diz o seguinte. A respeito da lei de conservação, o que nós espíritas devemos fazer e pensar sobre nossos irmãos cristãos que pregam morte aos nossos irmãos que vivem no submundo do crime? Pergunta, né? E aí ele diz, preservar a nossa raça, seres humanos, também não é essencial? Davi, nós espíritas somos absolutamente, totalmente contrários à pena de morte. A pena de morte não resolve, porque a vida continua no depois da morte. O espírito continua carregando consigo os ódios, os amores, as revoltas, tudo. Então, não é solução, porque aqueles que ficam revoltados com essa pena de morte vão acabar criando mecanismos de vingança contra a sociedade. É o que nós temos assistido aí nesse combate à criminalidade, à violência, em que um é morto ou é aprisionado, e o outro já está ali para assumir aquela condução, e às vezes de forma ainda mais violenta. É claro que nós estamos aqui reencarnados para nos preservarmos. Aliás, se você pegar, então, a lei de conservação lá no livro dos Espíritos, que é o capítulo 5 da terceira parte, que é uma das leis morais, vai ver que o instinto de conservação que Deus nos entregou é justamente para lutarmos pela preservação da nossa vida e da vida dos outros. Senão, nós partiríamos de volta ao mundo espiritual rapidamente, não querendo ficar aqui na matéria. Mas antes de reencarnar, nós entendemos a necessidade de passarmos por esse estágio dos aprendizados, das provas, das expiações e das missões que cada um de nós aqui temos que cumprir. Então, nós jamais seremos adeptos da pena de morte, pelo contrário. Enquanto nós tivermos essas mazelas sociais que levam determinadas pessoas à criminalidade, nós precisamos, então, reeducar, ressocializar, dar a nova oportunidade que Deus nos dá com a reencarnação. Agora, as raças, a raça, na verdade só existe uma raça que é a raça humana, pura e simplesmente. Agora, nós vamos nessa evolução, o nosso corpo vai se aperfeiçoando, eu, espírito, vou me aperfeiçoando moralmente e espiritualmente, e claro que lá na frente tudo será mais perfeito, é a lei do progresso. Só que nós precisamos dar uma acelerada, que se nós não dermos essa acelerada, né, Nádia, quando estivermos lá do outro lado da vida, né, e vier o anúncio, ó, você vai ter que voltar pro Rio de Janeiro, você pode falar, ai meu Deus! Não, que bom que eu vou lá pra cidade maravilhosa, vou dar uma ajuda. Mas a propósito disso, já que você me repassou um pouquinho, com licença do André, a questão da violência também tem um viés para o meio ambiente, porque todo o material que nós usamos para construir as armas, isso não é digerido pelo planeta, e nós poderíamos estar usando isso em equipamentos para arar os campos, para, enfim, para outro, para desenvolvimento em outras linhas, que não a do extermínio, né, da humanidade. Aqui pelo nosso telefone, Moisés, tem a participação da Júlia, de Jacarepaguá, ela vem dizendo que a minha observação é que, infelizmente, não tem caixas coletoras espalhadas por vários lugares para esse serviço, o governo não disponibiliza esse serviço. A Dalva de Padre Miguel também, ela faz uma construção aqui sobre a questão da extinção das espécies, do consumo excessivo de água, do uso de combustíveis fósseis, a questão do efeito estufa, e tem uma participação aqui, fala também do consumo de carnes, que já foi colocada aqui também por nós, em excesso, né, colabora para isso, e aí ela diz, né, agora tem uma participação aqui da Edna do Valqueire, que é interessante, já foi colocada inicialmente pela Nádia, diz a Edna, a minha casa é cimentada, gostaria de saber se isto provoca algum dano ao planeta. A Nádia já até adiantou, mas aí a gente também queria dar mais uma reforçada, e para ela também não ficar assim com um sentimento de culpa, né? Eu posso começar pela Júlia, dar um abraço para ela, e dizer que Jesus nos ensinou, se o nosso próximo nos convidar a caminhar mil passos, caminhemos mais dois mil. Então, se não tem um local para descartar o lixo, e você tem que caminhar mais um pouco, caminhe, mas não coloque o lixo à disposição da absorção da natureza, porque isso vai causar prejuízo. Então, não vamos culpar aqueles que não estão cumprindo com os seus deveres, mas nós, conscientemente, possamos realizar o que podemos fazer de melhor da nossa parte. Quem sabe, né, Moisés, ela lá não fica à frente de um movimento... Isso, é ser o primeiro agente, né? Para que a sua comunidade comece a fazer isso. Isso, exatamente. Até porque essa questão da coleta seletiva, é que você precisa ligar para um 746 no Rio de Janeiro, e saber se existe essa coleta seletiva no seu bairro. Se ela pode ser realizada, e você pode combinar com a coleta seletiva, um horário, como descartar num lugar diferente. Porque se você separar todo o seu lixo, e deixar para que ele seja levado pelo caminhão da coluna do comum, eles não vão fazer separação, eles vão colocar tudo misturado. Então, não adianta a gente separar em casa e entregar para o lixo de entrega comum. Temos que ligar para o seletiva coletiva num 746. Nós vamos fazer a diferença. A Dalva ratificou o nosso comentário. Ela até diz, ela cita uma série de questões aqui, ela diz, vocês querem mais motivos ou está bom? Beijos vegetarianos. Já são motivos extraordinários, porque a nossa parte já é um grande motivo, por menor que ela seja. Então, não nos sintamos acanhados em fazer o pouco, fazer o simples. Se todos fizerem o simples ao seu alcance, já estamos fazendo muito. Nós temos que pensar coletivamente nessa organização, que a Terra é realmente um ser vivo e nós fazemos parte dela. E ela nos acolhe e nós temos que cuidar muito bem dela. Agora, a Edna tem a sua casa cimentada. Que tal fazer um canteiro de obras? Eu lembro que na casa da minha avó era assim, era cimentada, mas em torno da casa inteira, ela plantava de tudo, tomate, abacate, tudo quanto é plantinhas ela tinha ali, e a terra ela readubava. Então, você não precisa se culpar porque fez a sua casa com cimento na calçada ou na garagem. Mas você pode ter uma parte, se você tem um quintal, já é um bem-aventurado, porque são poucos que possuem quintais, a maioria moram em apartamentos. Então, se você tem um quintal e pode fazer uma parte, para que isso possa florescer de alguma maneira, ter uma parte com terra, já vai contribuir um pouco. Mas isso não determina um prejuízo para a natureza. É essa coletividade que deixa o contato com a natureza e passa a estabelecer o recurso sólido sobre a terra que vai impedir realmente o contato com os lençóis freáticos, mas não que seja determinante. A Nádia? Só agradecer e retribuir os beijos vegetarianos da Dalva e lembrar que também existe aí um outro viés, porque a carne, o nosso gado bovino, lembrando que nós temos mais gado bovino numericamente do que habitantes do Brasil. São duzentos e tantíssimos milhões de indivíduos bovinos. Agora, a carne bovina gasta água, que é um absurdo. Então, quando o Brasil fica todo contente de ficar, estou exportando muita carne, ele está, mais uma vez, fazendo o papel de bobo da corte planetária. Porque os outros economizam a sua própria água e nós gastamos a água e achamos ótimo ficar oferecendo a eles a preço baixo, porque nós não precificamos a água que está ali naquele pedaço de carne. Por falar nisso na questão da água ainda, eu vou lembrar que o maior aquífero do mundo, que é o Guarani, que está aqui na região sudeste e um pouco do sul, também já está correndo risco por causa dessa questão da poluição. E mandar um beijinho também, os beijos aquarianos, vegetarianos para a Dalva e para a Taninha lá de Schaffhausen e para todos os nossos ouvintes e internautas. E até as pesquisas recentes feitas pela ONU, tem uma reportagem de 2016 de abril, é super interessante, dizendo que se a gente continuar nesse ritmo, em 2025, mais ou menos 5 bilhões de pessoas, ela diz que hoje, 1 bilhão de pessoas, isso em 2016, hoje em 2016, dois anos atrás, 1 bilhão de pessoas não tinham acesso ao mínimo desejável de água potável. E que se nós continuarmos nesse ritmo, em 2025, 5 bilhões de... Seres humanos. Seres humanos, não vão entrar nesse rol aí, nessa estatística. Para você ver como nós estamos mal na foto, os estudos dos especialistas dizem que cada ser humano, para ter todas as suas necessidades atendidas, 110 litros por dia. Nós brasileiros gastamos mais de 166 litros por dia. A gente não pode esquecer também... Se você multiplicar isso... É muita coisa. A carta da Terra, que foi elaborada na Eco 92. Sim. Você está só um fragmento em dela. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais. na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a esse propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Isso parece a doutrina espírita e expressa que claramente, né? Eu me preocupar com o outro, saber que eu estou inserido numa coletividade, o que eu faço para o outro, o que eu faço para a natureza, estou fazendo também para mim. Então, esse despertamento coletivo, essa ideia de estar inserido numa comunidade, de respeitar a si mesmo, respeitar o outro, tem que chegar no nível do respeito também com a natureza, que é a nossa estrutura de sustentação. E o livro dos Espíritos também nos ensina, na questão 704, né? Meios de conservação. O necessário é útil, o supérfluo nunca é. Então, essa limitação nós temos que saber fazer, aprender, buscar, para viver com o necessário e não com o supérfluo. Até porque, tudo que a gente usar mal, em algum momento, a gente vai sentir falta mais à frente. Ou nessa própria vida, ou, se você utilizou mal, a gente vai ser chamado pela nossa própria consciência, né? Prestar contas disso. Agora, tem uma mensagem aqui do Marco Antônio Duque de Caxias. Ele diz, Boa tarde, sou Marco Antônio Pereira Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense. Falo por Caxias, quase todos os bairros, as casas têm poço artesiano. Isso devido à falta d'água que a população encontra saída, pois além de só termos água uma vez por semana, ela ainda vem de péssima qualidade. E aí, ele diz, o programa, o debate, está com uma mesa de ouro, com uma pérola que é a Nádia do Couto Vale. Um abraço, fraterno, um beijo para você, querido, obrigada. Nós estamos chegando já ao terno do nosso programa, temos alguns minutos. E aí, eu vou passar a palavra agora para os debatedores, para a gente ter a visão de Deus, a concepção de Deus, porque nós sabemos que nós somos co-criadores, mas a gente tem a visão de Deus, da organização de Deus sobre o nosso planeta e das ações que Deus, os alertas que a própria natureza cria, para que a gente dê uma segurada nos nossos excessos, começando aqui pelo Moisés. Nós podemos fazer essa manifestação de consciência de que a presença de Deus, ela é vigente em nossas vidas, em termos de previsão e provisão de todas as nossas necessidades, através desses conhecimentos. o próprio pai da química, que é Lavoisier, ele provou que a matéria é indestrutível. Então, essa ideia de que a água vai acabar não é verdade. O que está acontecendo é, a nossa indigência, o nosso desrespeito é que está levando à limitação do seu uso de qualidade. Mas dizer que a água vai acabar, isso é uma propaganda negativa, de um propósito infeliz, que alguém está querendo ganhar alguma coisa com isso. Então, nós temos que preservar e saber que todos esses recursos vão chegando pelas inspirações. Agora, mesmo uma jovem em São Paulo, ela descobriu que uma das formas alotrópicas do carbono, que é o grafeno, pode dessalinizar a água. Então, você pode purificar a água com uma substância de carbono. Ela descobriu isso. Então, você vê que os recursos da inspiração da espiritualidade vai chegando através das pessoas e vai gerando condições favoráveis para a gente ter manutenção. Então, o aprendizado é que é importante. E o cuidado para se ter qualidade e não o abuso. Então, a presença de Deus, dos seus mensageiros, inspirando, nos convidando a reconsiderar a simplicidade é sempre muito grande para todos nós. É só observar isso. Marcos, o planeta não vai se acabar. não é assim que as coisas funcionam, mas nós somos co-criadores e responsáveis por aquilo que fazemos do planeta. Então, é muito importante nós trabalharmos, nós lutarmos pela preservação da natureza, pela conservação da nossa casa, porque vamos responder por tudo que estamos fazendo, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. mas tenhamos certeza de que a regeneração vai acontecendo, novos espíritos estão aí reencarnando, novas consciências, mas precisamos fazer a nossa parte e é urgente que façamos para que as coisas não cheguem a um auge da dor para termos que aprender. Deus nos ama e é por amor que precisamos cuidar do nosso planeta. Nádia? É, nós estamos aqui trabalhando o tempo todo com a razão, mas o nosso diálogo com a natureza é necessariamente um diálogo com Deus se nós estivermos atentos a isso. A natureza é uma teofania, é uma demonstração de Deus e se nós quisermos nos deleitar e alimentar nosso amor, nossa sensibilidade, nosso sentimento com relação a isso, vamos ler, estudar e reler o grande enigma do nosso filósofo poeta León Denis. Muito bem, vamos até encerrar citando León Denis no grande enigma. no capítulo A Floresta. E eu nem tinha visto aí. Está vendo? Estava aqui separado. É o meu capítulo preferido, A Floresta. A Floresta. Diz León Denis, assim a natureza nos mostra em tudo a beleza da vida, o preço do esforço paciente e corajoso e a imagem de nossos destinos sem fim. Ela nos diz que tudo está no seu lugar, no universo, mas também que tudo evolui e se transforma, almas e coisas. A morte é apenas aparente, aos mornos invernos sucerem as renovações primaveris, cheias de seivas e de promessas. Termina. A natureza, como nós, ama e sofre, por toda a parte sob a onda de amor que transborda no universo. Encontra-se a corrente da dor, mas esta é salutar, já que, afinando a sensibilidade do ser, nele desperta a qualidade deslatente de emoção, de ternura e lhe proporciona, assim, um acréscimo de vida. Então, amigo ouvinte, encerramos o programa de hoje com essa leitura do livro Grande Enigma de Leão Andeni, desejando a todos muita paz em seus corações e até o próximo programa Debate na Rio, se Deus quiser. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Rádio Rio de Janeiro O Rio